Antes da gente ir pro hospital, eu queria te mostrar uma coisa. Ah, é? É, são umas coisas da minha mãe, da Amélia. Que eu queria mostrar pra você, eu trouxe aqui pro Rio. Olha que linda. Linda. Segura pra mim? Lógico. Novinho ainda. Oh, o Isidoro. Novinho ainda, meu Deus do céu. Você aqui. É. Bebezinho. Gente. Eu me lembro, essa foto fui eu que fiz. Jura? Juro? Foi eu que fiz essa foto. É só a gente que mundo pequeno, não é? Quando que imaginado, depois de tanto tempo vocês iam se encontrar, parece coisa do destino mesmo. É incrível, né? E essa daqui? Essa daqui é minha mãe de sangue. Eu prefiro esperar o Isidoro. Eu não posso trair o meu amigo, nem a Amélia. Mas por que traição? Vamos pro hospital. Tá bom. Tá bom. Vamos, vamos. Eu já esperei tanto tempo, né? Posso esperar mais um pouquinho? E agora eu tenho uma irmã e tenho um avô e isso ninguém me tira. Então. Sim, irmã. Você tem certeza que não tem ninguém? É, o que não tem menor graça, você pega uma boca na botija, hein? Não, não, a dona Ana Luísa tem analista e depois ela vai encontrar com uma conhecida dela lá perto de Panema mesmo, pra tomar um chá. É, ela ficou desligada pra mim, pelo celular, na hora que, na hora que eu fosse eu pegar ela. Não, não, não dirige não. Desde que o filho dela morreu que ela não consegue pegar no carro, coitada. Escute aqui, e aí, e aí, as empregadas? Quem? As empregadas. Não, não, elas estão fazendo compra grande no mercado, vão demorar. A senhora pode... Tá querendo acordar algum morto que tá por aí distraído, é? Ei, eu sou a dona Mariol. O que é isso que eu pergunto? No amor de Deus! Isso aqui depois eu aviso pra dona Ana que eu quebrei, não tem problema não que ela é gente fina. Calma! Ai, eu tô nervoso. Faz uma coisa, a senhora, vai indo na frente. Onde? Sobe a escada, é o último quarto do corredor, vai. Eu vou catar isso aqui, depois eu encontro com a senhora lá em cima. Vai, calma, não me quebra mais nada! Não. A vassoura. Não, 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 Luísa? Calma, calma, não precisa ficar nervoso, essas coisas acontecem. Não, é que a senhora ia ligar pra mim, ó. Tá aqui, eu ia buscar a senhora no chá. A Lila desmarcou em cima da hora, não estava passando muito bem. Eu encontrei a Dulce, ela estava vindo pra esse lado. Eu peguei uma carona, a gente veio conversando. Dona Ana, a senhora tá indo pra onde? Pro meu quarto, por quê? Pro seu quarto? A senhora tem certeza? Seja Otávio, está havendo algum problema. Não, não, senhora. Problema nenhum. É que a senhora não quer que eu... Que eu pegue alguma coisa pra senhora? Eu estou bem. Qualquer coisa eu chamo você. Ai, da Luz e tudo. Mas o que que foi, CJ? CJ Otávio! CJ Otávio! CJ Otávio! Depois de trabalhar toda semana, meu sábado não vou desperdiçar. Já fiz o meu programa pra esta noite E já sei por onde começar Que eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder Obrigada, bola e me machucasse. Você tá bem? Tchau, 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 tchau.